A gente tem que conversar E pôr as coisas no lugar Um amor que é tão bonito Nem maior que o infinito Nunca pode acabar O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo feito fé Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito um cão sem dono Perdido no abandono Implorando teu carinho Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo feito fé Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito um cão sem dono Perdido no abandono Implorando teu carinho Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você Tô querendo amar você Tô querendo amar você Tô de coração aberto Tô querendo amar você Eu te quero como o rio Eu quero o mar Te desejo muito mais Que o próprio ar Eu te venero Eu te venero Te quero Te quero Te quero Toda noite Toda noite eu te espero Como um louco Coração bate apressado E que sufoco E eu choro Isso não é uma declaração de amor Só estou te confessando A minha dor A minha dor A minha dor Toda noite eu te espero Seu amor pra mim não há necessidade Não entendo por que tanta crueldade Comigo O amor O amor que eu te dei Foi tudo em vão E hoje vejo que você foi ilusão E a pensar que te ama Sei que posso suportar a solidão Eu te quero como o rio Eu quero o mar Te desejo muito mais Que o próprio ar Eu te venero Eu te venero Te quero Toda noite eu te espero Como um louco Coração bate apressado E que sufoco E eu choro Eu choro Eu choro Eu choro Eu choro Isso não é uma declaração de amor Só estou te confessando A minha dor A minha dor A minha dor Oh, de amor Seu amor pra mim não há necessidade Não entendo por que tanta crueldade Comigo O amor que eu te dei Foi tudo em vão E hoje vejo que você foi ilusão E a pensar que te ama Sei que posso suportar a solidão Seu amor pra mim não há necessidade Seu amor pra mim não há necessidade Não entendo por que tanta crueldade Comigo O amor pra mim não há necessidade O amor que eu te dei 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 Arrependi Arrependi Resolvi te procurar Sei que você tem que perdoar Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sozinho Tô rasgando As madrugadas Tô perdendo meu controle Tô dormindo nas calçadas Sem você aqui comigo Sem você aqui comigo Sou um passarinho sem você Sou um passarinho sem voar Sou como um rio sem o mar Sou o verão sem ter calor Meu amor volta pra mim Preciso do seu amor Arrependi Arrependi E resolvi te procurar Sei que errei E você tem que perdoar Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sozinho Tô rasgando As madrugadas Tô perdendo meu controle Tô dormindo Nas calçadas Sem você aqui comigo A vida não tá com nada Você marcou Você marcou A ferro e fogo O meu destino De homem eu virei menino E agora estou em suas mãos Eu sem você Sou um passarinho sem voar Sou como um rio sem o mar Sou o verão sem ter calor Meu amor volta pra mim Preciso do seu amor Meu amor volta pra mim Eu preciso do seu amor Oh, 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 oh O que eu não tenho em casa Ah, eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Estou indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar O que eu não tenho em casa Ah, eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Estou indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Estou indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Sem querer você saiu da minha vida Já não tem explicação A sua ida Suas juras de amor Foi tudo em vão Você machucou demais Meu coração A saudade já fez calo No meu peito Já tentei te esquecer Mas não tem jeito Quando cai a madrugada É bem pior Mesmo a cara na bebida Do sol Que sofrimento esse Que vida bagunçada Sem ter você comigo Sem ter você Alegria fachada Que sofrimento esse Que sofrimento esse Mais que amor bandido Sem ter você por perto Sem ter você por perto Não faço nada certo Sou só mais um perdido A saudade já pescado Já tentei te esquecer Já tentei te esquecer Mas não tem jeito Quando cai a madrugada Quando cai a madrugada É bem pior Que sofrimento esse Mesmo a cara na bebida E do sol Não faço nada certo Não faço nada certo Sou só mais um perdido Que sofrimento esse Que vida bagunçada Sem ter você comigo A alegria fachada Que sofrimento esse Mais que amor bandido Sem ter você por perto Sem ter você por perto Não faço nada certo Sou só mais um perdido Sem ter você por perto Não faço nada certo Sou só mais um perdido Perdido A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar Tentei falar Faltou coragem A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei Senti que era Amor e verdade A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei Senti que era Amor e verdade Me apaixonei Quando vi Quando vi os teus lindos Olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não existia Pra você Me apavorei Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo Despedido Chorei Chorei Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo Despedido Chorei Sem querer Pensei Pensei que nunca mais ia te ver Chorei Sem querer Eu Sem uma chance Pra dizer O quarto Estava apaixonado Por você A primeira vez que eu te vi Amei 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 Me apaixonei Me apaixonei Quando vi os teus lindos olhos Brilhando em outra direção Olhando E eu não existia Pra você Me apavorei Quando vi Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo Despedido Chorei Sem querer Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo Despedido Chorei Sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Chorei Sem querer Eu sem uma chance Pra dizer O quanto Estava apaixonado Por você Chorei Sem querer É de madrugada É de madrugada Estou sozinho Em casa No peito A dor Chamo Seu amor Queima Feito Brasa Estou Aqui Sozinho Sem ter O seu carinho Perdido Em minha solidão Não sei O que fazer Só peço Em você Dona do meu coração É de madrugada É de madrugada Estou sozinho Eu quero ter o seu carinho Perdido em minha solidão Não sei o que fazer Só peço Em você Dona do meu coração Vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu carinho Vem, vem Não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor Eu quero ter o seu carinho 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 Queima Feito Brasa Estou Estou Aqui Sozinho Sem ter o seu carinho Perdido Em minha solidão Não sei o que fazer Só peço Em você Dona do meu coração Vem, vem, não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem, não importa o que você fez do passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor Vem, vem, não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem, não importa o que você fez do passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração está de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido É assim Você pode revirar o mundo E não vai achar o seu amor E não vai achar ninguém melhor que eu E não vai achar ninguém melhor que eu Coração está de ponta cabeça Não entende como te perder Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido do calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ama Eu duvido do calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Eu duvido do calor dessa cama Eu duvido do calor dessa cama Você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Vem fazer diferente do que mais ninguém faz Faz parte de mim Me invente outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Tem muitos lençóis Só eu e você Me arroba Oh, 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 oh Conte a mim seus secretos Pro meu sonho Diga quem é você Oh, oh Livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Vem fazer diferente, do que mais ninguém faz Faz parte de mim, me invente outra vez Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu Mil beijos de amor, tem muitos lençóis Só eu e você Linda Vem fazer diferente, do que mais ninguém faz Faz parte de mim, me invente outra vez Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu Mil beijos de amor, tem muitos lençóis Só eu e você Oh, 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 linda Só você me fascina Te desejo Muito além do prazer Vista Meu futuro em teu corpo E me ama Como eu amo você Oh, oh, linda É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa É quase sempre É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua Eu não sei parar Eu não sei parar De te olhar Eu não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar De te olhar De te olhar A quem cometa maldade A quem não saiba dizer A verdade É isso aí Um vendedor Um vendedor de flores Ensinar Ensinar De te olhar 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 Eu não consigo ser tratado Desse jeito não Se eu ficar ao seu lado Vai ser um castigo Vou machucar ainda mais Meu pobre coração Quando fico no seu lado Estou sozinho Se estou longe Fico perto Perto de você Perto de você Perto de você Está comigo Na cabeça Em meu coração Coração Mas me desculpe amor Não tem mais felizão De viver contigo Já não faz sentido Eu não consigo ser tratado Desse jeito não Se eu ficar ao seu lado Vai ser um castigo Vou machucar ainda mais Meu pobre coração E viver contigo Já não faz sentido Eu não consigo ser tratado Desse jeito não Se eu ficar ao seu lado Vai ser um castigo Vou machucar ainda mais Meu pobre coração Meu pobre coração Meu pobre coração Meu pobre coração Não venham impor regras Em minha vida Dizendo o que devo Ou não devo fazer Com esse amor Só eu sei o que faz bem E faz meu coração Sentir feliz Por isso Por isso eu não vou dar ouvido Ao que os outros dizem Não vou lutar contra as vontades Do meu coração Nem vou impedir o desejo Num beijo De amar Não importa se é tarde, noite, madrugada Ou raiar do dia Na hora que der eu vou ter Sua companhia Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Não vou lutar contra as vontades Do meu coração Nem vou impedir o desejo Num beijo De amar Não importa se é tarde, noite, madrugada Ou raiar do dia Eu quero ser feliz Na hora que der eu vou ter Sua companhia Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Pra ser o meu amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero ser feliz 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 Deus Que vou passar por maus Pucados vou sofrer Se ela ir melhorar a minha solidão O que é que eu vou fazer? Talvez no sol não sinto brilho Será que ela ainda não viu Que pra esperar por esse amor farei no tempo Será que existe outra paixão De pele, alma e coração Que dá pra ela o mesmo amor e o sentimento Eu tenho no meu peito Posso até perder Que vou passar por maus pecados, vou sofrer Se ela enloujar a minha solidão O que é que eu vou fazer? Não vejo o sol, não sinto frio Será que ela ainda não viu Que pra esperar por esse amor farei no tempo Será que existe outra paixão De pele, alma e coração Que dá pra ela o mesmo amor e o sentimento Não vejo o sol, não sinto frio Será que ela ainda não viu Que pra esperar por esse amor farei no tempo Será que existe outra paixão De pele, alma e coração Que dá pra ela o mesmo amor e o sentimento Eu tenho no meu peito Tenho que esquecer De pele, alma e coração Que dá pra ela o mesmo amor e o sentimento Que dá pra ela o mesmo amor e o sentimento Que dá pra ela o mesmo amor e o sentimento Eu sei, meu bem Eu sei, meu bem Jamais encontrarei um outro amor Igual ao teu Eu sei também Que um sentimento forte não se acaba assim Marcou em mim Também já sei Mais uma briga e outra vez a solidão Eu tentando consolar meu coração E essa briga é a gota d'água de uma história Amanhã eu vou embora Com você não fico mais O nosso amor está desgastado com o tempo Foi embora com o vento E acabou nossa paixão Ficou apenas um amargo em nosso peito Que ainda não teve jeito de tirar o coração Por isso mesmo eu vou embora dessa casa Nosso amor já criou asas E ficou a solidão Pode ficar aqui Pode ficar aqui Sou eu quem quero ir Sou eu quem quero ir Pode ficar com tudo Eu vou cair no mundo Eu quero é ser feliz Você fez tudo errado Eu tentei consertar Você pisou na bola Por isso eu vou embora Não quero mais te amar O nosso amor está desgastado com o tempo Foi embora com o vento E acabou nossa paixão Ficou apenas um amargo em nosso peito Que ainda não teve jeito de tirar o coração Por isso mesmo eu vou embora dessa casa Nosso amor já criou asas Nosso amor já criou asas E ficou a solidão Pode ficar aqui Pode ficar aqui Sou eu quem quero ir Sou eu quem quero ir Pode ficar com tudo Eu vou cair no mundo Eu quero é ser feliz Eu quero é ser feliz Você fez tudo errado Eu tentei consertar Você pisou na bola Por isso eu vou embora Não quero mais te amar Você pisou na bola Por isso eu vou embora Não quero mais te amar